Consegui convencer o Paulo Vaz. Aliás, eu não, quem convenceu foi a minha barra. Fala, galera! Beleza, eu sou o Paulo Vaz. E eu sou o Lipe Paiga. E vocês estão no Inside Car, se estão novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje a gente tem ele, Lipe Paiga. Creta N-Line 1.0 TGDI. Gostou, Paulo? Muito! Carro muito bom! Vamos lá dentro que a gente conta pra vocês porquê. Bora lá! Isso aí, Paulo Vaz. Estamos a bordo do tão aguardado Hyundai Creta N-Line. Eu não sei há quanto tempo eu estou pedindo. Eu acho que desde que esse carro foi lançado, eu estou pedindo pro pessoal da Hyundai botar em frota. Nunca colocaram. E depois que entrou em frota, a gente ainda demorou um tempo pra conseguir pegar. Mas está aqui o carro top de linha da versão 1.0. Como nós acabamos de dizer, ele usa o motor 1.0 TGDI. Isso. 120 cavalos. 120 cavalos, tanto no etanol quanto na gasolina. Exatamente. Quanto de torque mesmo? 17,5 kgfm de torque. 17,5 kgfm de torque. Ele trabalha com o câmbio automático de 6 marchas. Sim. Certo. 0 a 100 em 11, alguma coisa. É, eles falaram 11,5. A Hyundai sempre falou 11,5. E eu, tanto na outra versão quanto nessa, fiz 0 a 100 em 11,2. Medido por nós, com aparelhagem via GPS, 11,2 segundos de 0 a 100. Eu acho que a Hyundai, ela fala um pouquinho mais pra distanciar de fato o 2.0 desse aqui. Pode ser. O IC Metro, que é. Sim. Exato. Viu que é a mesma coisa. Cara, esse carro conta com alguns modos de condução. Sim. Né? Aqui tem uma rodelinha. Rodelita. Que é, você consegue colocar no modo econômico. Normal. Normal e esporte. Esporte. Cara. É, o econômico deixa o acelerador mais lento, o normal deixa ele só lento e o esporte um pouco menos lento. Ele tem um bom lag de acelerador esse carro, né? É, como todo bom 1.0 turbo, ele tem um lagzinho de acelerador. E aí, também a gente tem que lembrar que não é só de acelerador, mas ele junta acelerador e turbina. A gente tem que pensar que é um motor 1.0 3 cilindros e pra ele ter a potência e o torque que ele tem, ele precisa ter uma turbina um pouco maior. Sim. E aí, por isso, acaba dando um tiquinho a mais de lag do que a gente tá acostumado. Pode ser. Eu acho que tem menos do que o T-Cross. Menos do que o T-Cross. Principalmente quando você bota no esporte. Porque aí é o seguinte, aqui tem, como você tem o modo de condução individual do câmbio, quando você coloca no modo de condução esporte, por exemplo, o carro já melhora a reação de acelerador, mas você não precisa colocar o câmbio no S. Você pode deixar o câmbio em D, ele troca as marchas como ele trocaria normalmente, mas a reação do acelerador fica melhor e aí fica mais tranquilo. Se você colocar ali no modo esporte e aqui no S, aí ainda fica mais... Eu vou te dizer que eu tava andando o tempo inteiro no S aqui e no normal. No modo normal. Eu gostei mais do que andar no esporte aqui. Tá. Gostei mais. Acho que ele ficou um pouquinho mais preciso. Tá, justo. Mas enfim, é uma questão de gosto. Agora, assim, a gente tá sendo chato, né? Tá, claro. Porque esse é o nosso papel, ser chato. Mas o carro é muito, muito gostoso de andar. É uma delícia. Ele responde muito bem. Eu, como uma pessoa muito observadora, quando eu peguei o carro ontem na sua casa, eu achei que era o 2.0. De tão responsivo que era. É, então. E eu falei, putz, e eu achava que o lag era de câmbio e não de acelerador, por isso que eu coloquei no S. Tá. Entendeu? Entendi. Então, e aí eu falei, pô, não. Tá bom. Tá bom. Aí, fazendo as imagens, a hora que eu cheguei em casa, eu falei, não, não é 2.0. É 1.0. Tá escrito TGDI atrás. Exatamente. Exatamente. Mas, cara, muito bom de andar o carro. Eu vou te dizer uma coisa. Bom, vamos falar isso no final. Ele roda com as rodas. Aro 17. 2.0. 2.0. 2.0. 1.5. É muito bonita essa roda. Eu achei bem bonita. Inclusive, ela tem uma textura nela que é bem legal. Eu também acho. Bem legal. Cara, ele tem um rodar mais firme, por exemplo, do que do T-Cross. Estou falando no T-Cross porque a gente testou há pouco tempo atrás no T-Cross. Sim. Não, e a gente, eu tenho o T-Cross Comfort, você anda muito de T-Cross Comfort. Sim, sim. Então, a gente tem esse parâmetro. Exatamente. Basicamente. É bem mais firme. É um carro, mas não é desconfortável. Não, não. Em nenhum momento é desconfortável. Mas ele é mais firme. É que o T-Cross é o concurso nessa categoria. É, eu também acho. Eu também acho. Mas, enfim, cara, vamos começar a falar da quantidade de coisas que a gente tem aqui. Que é um absurdo. Que é um absurdo, cara. Sim. É uma quantidade de, não opcionais, mas uma quantidade de itens. É, esse carro não tem opcionais. Isso vale lembrar. Exato. Tudo que você tem aqui é de série. Sim. Então, vamos começar por onde, Lipe? Vamos começar pelo básico. A gente tem os faróis automáticos. Full LED. Full LED. E aí é que tá. Isso, não vamos falar disso ainda. Faróis automáticos. Ar-condicionado digital automático também. Com três intensidades de automação. De uma zona só. De uma zona só. Não duas zonas. Temos o multimídia aqui, que é bem legal. Bem legal. Essa tela é bem bacana. Ela é bem wide. E quando você pluga o Apple CarPlay, o Android Auto, a qualidade, a velocidade dessa tela, essa tela é maravilhosa. Maravilhosa. Ela dá uma aula para o Volkswagen Play, essa tela. É. Tirando que a conexão é por cabo. Apenas por cabo. Por enquanto. Né? Enfim. Pô, já não era para ser. É. Só me desculpar. Já não era para ser. Agora, o mais legal disso, vocês vão falar, pô, uma puta frescura, só porque é wide. Cara, eu descobri que não é tanta frescura assim, não. Por quê? Não, funciona animal assim. Quando você está usando o Waze ou o Maps ou qualquer outro mapa que você queira usar no seu celular, você consegue... ele tem uma amplitude maior, lateral. E isso é muito bom quando você gosta, como eu, de discutir com o Waze. É, não, e eu vou te dizer outra coisa. Eu tenho a mania de usar o Apple CarPlay naquela tela dividida. Eu não uso ele em tela full de mapa. Eu uso ela dividida. Então, para mim, esse formato wide é melhor ainda. É. Porque ele tem quase o formato do Waze e dos Honda. Que o Honda é meio... É menorzinho. Compactado assim. Sim, sim. Então, ele tem um formato bem larguinho de mapa. E, puta, funciona nota mil para mim. Não, eu achei animal. A câmera de ré... A câmera não é espetáculo. Tem uma qualidade. Aliás, câmera de ré o caramba. Ele tem câmeras 360 graus, esse carro. Exatamente. Você consegue ter câmera lateral, traseira, dianteira. E aí você tem a lateral para frente e para trás. Exatamente. Você tem a dianteira, imagem de cima ou imagem para frente. A traseira também, imagem ou de trás ou para baixo, para o chão. Então, cara, nota milhão. É. Um milhão. Um milhão. E, inclusive, quando você engata a ré do carro, aparece aquela câmera de cima. É, o Bird's View lá. Aquela imagem que você tem como se fosse um pássaro, né? De cima do carro. Exatamente. E você pode escolher aí qual câmera você quer. Se você quiser, inclusive, full screen e não mostrar 360 ou 360 full screen. Você consegue mudar tudo. É animal. E a qualidade é muito, muito boa. Sim, é tudo full HD. As câmeras laterais também, quando você dá seta, tanto para a esquerda quanto para a direita, aparece aqui no painel central. Isso. O painel da sua frente, no cluster. Sim. No meio, né? No meio dele. No meio, aparece a imagem do ponto cego. Ih. Então, você consegue ver para trás essa imagem lateral. Ele aparece ali, como vocês podem ver agora no detalhe aí. Exatamente. É animal. É animal. Isso aí é uma lição para a Honda, né? Como é, entra no lugar certo e não aqui na central multimídia. Isso, isso. É... Ih, esse painel é digital. E é só uma lição para a Honda também, porque ele tem para a esquerda. Não é só para a direita. Exato. Ele tem para os dois lados isso. E ele é muito bom também, não só para o ponto cego, para a manobra, porque ele é um pouco virado para baixo. Sim. Então, você vê muito bem a guia. Sim. E aí, não precisa fazer o tilt down? Não precisa. Do espelho. Do espelho retrovisor, que é incômodo, na minha opinião. É, eu não gosto de usar o tilt. Também não. O painel é digital, com analógico... Parcialmente digital, né? Vamos dizer, ele tem uma tela de, sei lá, nove polegadas aí no meio, não sei exatamente de condição, mas é uma telinha assim, que tem todas as informações digitais que você precisaria. Então, você tem a indicação de marcha, range, a quilometragem, o speedômetro, né? O odômetro de velocidade, mais um digital no meio que você escolhe o que você vai botar. Se você vai botar computador de bordo, se você vai botar qualquer outra coisa ali. Sim. Então, porra, é muito completo. E ele muda de cor conforme o modo de condução, né? Exatamente. E aí, dos lados, você tem outras informações analógicas. Sim, como contagiros, combustível e temperatura da água. Tá ótimo. Tá ótimo. Não, o painel é bonito. É bonito. Ele é bonito. Não é... Ele é bem bonito. Falando em bonito, esse carro tem um design bem legal aqui dentro, que a gente vai falar depois, mas uma coisa que eu acho bem complementar a esse painel, são que as saídas de ar são bem altas. São bem altas. Então, você tem uma coisa bem boa de saída desse ar-condicionado aqui. Sim. Ele não fica necessariamente na sua mão e nem na sua cara. É. Se você não quiser. Pra mim, tá no lugar certo. É. Mas vamos voltar às coisas que o carro tem. Sim. Ele tem o keyless, né? Com o start-stop. E você entra e sai do carro. Sim. Você tem também um carregador por indução aqui, com duas portas USB, mais uma porta 12 volts aqui embaixo. Sim. Tem mais uma porta USB aqui atrás. Mais uma porta USB. Tem saída de ar-condicionado, inclusive, aqui atrás. Sim. E você tem, nesse caso desse carro aqui, tudo o que você teria na versão 2.0 Ultimate. Então, você tem os faróis de LED, full LED, com acendimento automático, que a gente já tinha falado. Tem as lanternas traseiras, full LED também, que não tem no 1.0, no Platinum Plus, mas tem no Ultimate. E aí, no N-Line, você tem também. Você tem, nessa versão N-Line, esse volante maravilhoso aí. Cara, esse volante é muito, muito bonito. É muito bonito. Cara, eu compraria na concessionária esse volante para botar em qualquer carro da Renault. Eu também. E fora que o grip dele, né? A ergonomia dele, a pega dele é perfeita, cara. A espessura, o couro, os botões estão no lugar certo, as borboletas são grandes de troca de marcha. É lindo. A única coisa que eu, a única ressalva que eu tenho que fazer aqui é que você demora um certo tempo para pegar a troca de faixa e troca de aumento ou de volume. É, porque tem muito botão, né? Muito fininho. E, assim, a diferença entre eles, a, vamos dizer, a fronteira entre eles é muito, muito fininha. É, muito fininha. Então, eventualmente, você acaba trocando de faixa sem querer, enfim, mas é só isso. E aí, do lado esquerdo, você tem todos esses comandos de rádio multimídia aí, inclusive comando de voz, onde você ativa Siri ou, não sei como chama, Guga, não sei como chama do... Ei, Google. Ah, tá bom. É isso. E aí, você tem do lado direito todas as assistências que esse carro tem. Porque esse carro, apesar de não ter piloto automático adaptativo, ele tem o assistente de faixa, ele tem o piloto automático, ele tem o assistente de colisão dianteira. Então, você consegue, inclusive, ativar o assistente de faixa direto no volante. Então, você pode desligar ou ligar numa facilidade incrível. Incrível. O carro. Que é ótimo na cidade. Não, e assim, o que é incrível é o funcionamento de tudo isso. Ah, sim. Né? E aqui, gente, olha, pra quem não gosta da Hyundai, vai falar, ah, vocês receberam tanto pra falar desse carro, porque a gente só tá elogiando. É. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Cara, eu vou te dizer uma coisa. É muito bom. É muito bom o funcionamento disso. Não. É bom num nível de carros muito alto. Muito maior. Esse assistente de faixa de direção, o que ele vira, como ele vira, como ele faz, é melhor do que o da Volvo, que pra gente é o padrão. É. Qual é o melhor do que isso? É o benchmark, né? Qual é o benchmark? É o da Volvo. Ou era. Porque este da Hyundai é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Enquanto ele tá ativo no volante, ele não pede pra você colocar a mão. Então, se você tiver numa estrada sinuosa, ele vai virando pra você o tempo inteiro e não manda você colocar a mão no volante. Enquanto ele faz correção, ele não pede pra você botar a mão. Agora, se ele tá em linha reta e não tá fazendo nenhuma correção, ele pede. Coloque as mãos no volante. É. Cara, eu acho que é assim. Só tem uma ressalva também quanto a isso. A gente tava aqui agora há pouco, é o da Volvo, ele não precisa das duas faixas até onde eu me lembro. Sim. Tendo uma guia... É, ele consegue entender. Se a guia for pintada, talvez sem pintura, talvez não. Mas se a guia tiver umas faixas na guia, ele já consegue. Ele faz uma leitura um pouco melhor disso. Mas quando tem faixa pintada, esse carro é absolutamente perfeito. E fora o assistente de colisão dianteiro também, olha, eu dirigi bastante, apesar de estar com ele há dois dias. Sim, dirigi bastante o carro. Então, em nenhum momento, viu o Fiat? Em nenhum momento... Ele tentou frear o carro. Ele tentou frear o carro. Só em uma hora que eu... Aí eu abusei porque eu precisei trocar de faixa. E eu fui bem, bem no limite. Ele avisou no painel. Ele fez um aviso sonoro e o painel falou, cara, você vai bater. Mais ou menos isso. Esse painel avisa também quando você, distraído, está parado num semáforo... Ah, isso é maravilhoso. No seu celular? Não. É o que acontece? Não. É... E o carro da frente anda. Ele faz um... E avisa, carro da frente anda. Anda, porra! Não, ele fala assim, o carro da frente acelerou. Pois é. É sensacional. Sensacional, sensacional. Sensacional é o visual aqui interno. Eu vou te dizer que o externo começou a me conquistar. É, melhorou muito. Essa versão N-Line deixa o carro muito melhor. Muito melhor. O para-choques traseiro, a lanterna escurecida, a grade dianteira nova com o para-choque dianteiro novo e a parte central pintada ali entre os faróis. Mas eu acho que dá outro visual. Esse carro parece outro carro. Parece outro carro. O visual do Creta nunca me incomodou. Apesar de ser diferentão, nunca me incomodou. É, me incomodava. Mas eu sei que todo mundo se incomoda com o visual do Creta. A maioria das pessoas se incomoda com o visual do Creta. A mim nunca incomodou. Mas esse aqui dá uma baita tirada nesse incômodo. Dá, dá. E aqui por dentro, eu, novamente eu vou dizer, eu estava testando aquele T-Cross 1.4, T-Cross Highline, eu fiquei com ele quase uma semana. Quase não, uma semana. Ficou comigo aquele carro. Eu saí e entrei aqui. Sim. Cara, internamente, apesar de, ó. É tudo plástico duro. Plástico. Plástico duro. Painel. Eu acho que o T-Cross, como a gente disse lá no vídeo, eu não sei se o vídeo do T-Cross vai antes ao lado do que esse aqui, mas como a gente disse lá no vídeo, o T-Cross eu acho que ele já está, ele está pagando o preço de ter sido um dos primeiros a ser lançado no mercado. Ser lançado no mercado nessa categoria. Concordo. E é por isso que ele vai mudar esse ano. É, pois é, aqui internamente, esse carro, esse banco, é muito bom, muito bonito com esses... A qualidade do couro aqui é... O meu pai tem um T-Cross, ele entrou aqui e falou, nossa, olha que couro delicioso. Pois é. É couro, é couro sintético, mas o do T-Cross é tão duro o couro sintético dele, que esse aqui, pô, meu pai ficou maravilhado. Pois é, com esse couro furadinho, com costura. Inclusive ele tem ventilação desse banco aí, né? Exatamente, com a costura, costura vermelha, ventilação do banco, que é muito bom. Boa, legal demais. Muito bom. O freio de mão eletrônico. Cara, tecnologicamente esse carro é muito mais completo que o T-Cross. Ele é. Só que o T-Cross Comfort, com o teto, que esse carro tem também um teto solar panorâmico, como vocês estão podendo ver, que a gente acabou nem citando, é... o T-Cross sai 160, basicamente. 160 mil reais, se botar o couro ainda, ele sai 162. Esse carro aqui, custa 169. Mas ele tem tanta coisa a mais, as câmeras 360, o multimídia, que no T-Cross, hoje não é mais Volkswagen Play, é o menorzinho. Então você tem o multimídia grande, você tem o teto solar, você tem as câmeras 360, os assistentes todos. Cara, desculpa, Volkswagen. Eu adoro o T-Cross Comfort, mas pela diferença de preço, esse carro é muito mais completo. É, oferece muito mais. E tem mais porta-malas. É, oferece realmente muito mais. Tem mais porta-malas, o espaço interno é um pouco menor, mas é bom. É ótimo. É muito bom. Olha, eu vou te dizer que, se você tiver que andar com o João Anacleto aí atrás, faz diferença. Se não, com criança, cadeirinha, não faz diferença. Não faz. Do T-Cross com esse carro. Não faz diferença. O porta-malas são 420 litros. Sim. Aí eu não sei se é naquela medição, área total ou área útil. Não, é área útil. Ele tem, inclusive, se você levantar, ele tem um step fininho e ele tem um espaço embaixo pra você colocar coisa e eles contam esse espaço também. Claro, tem que contar. Muito bem. Lipe, eu vou dar uma declaração aqui. Forte? Não é que é forte, é que pra mim é. É, eu detesto dar o braço ao torcer. Porque eu sempre falei que esse carro era o melhor da categoria e ele é. Não sei se é o melhor da categoria, mas é muito bom. Esse carro é muito bom. É muito bom. E pra mim, hoje, o grande problema desse carro seria o Fastback Impetus. Eu diria até que o... Mas ele é melhor de andar, acho, do que o Fastback. Porque o Fastback com as rodas 18, ele acaba ficando meio sequinho. Cara, é que o Fastback, a gente faz essa comparação, né? Mas o Fastback, ele tem uma outra presença de carro do que... Outra sensação de carro do que esses SUVs mais tradicionais. Justo. Inclusive, ele é muito mais barato do que esse carro. É muito mais barato. E você tem um painel mais alto. Você tem uma posição de dirigir diferente. É, é um feeling bem mais esportivo do que de SUV. Exato, um teto mais baixo. Eu compararia mais esse carro, por exemplo, com o Renegade. Que eu acho um Renegade com uma qualidade de acabamento interno muito boa. E o Renegade Série S tem um negócio que é difícil bater em qualquer outro concorrente, né? Em qualquer outro concorrente é difícil bater. Que é a tração nas quatro rodas. Exatamente. E custa mais ou menos a mesma coisa. Do que esse carro aqui. Aliás, eu já tive proposta de... De perto dos 150. Não, 138. Aí é difícil de concorrer, cara. É cruel. É que aí era sem teto, né? Sem teto. É, o teto custava 9 pau. Não, não. Aí não tinha, na promoção, não tinha opção com teto. O teto aí ia pra 170 pau. Entendeu? Mas, de qualquer jeito, mais ou menos o valor desse carro aqui. Então, cara... É que aí esse carro tem bem mais porta-malas do que o Renegade, né? Tem bem mais porta-malas do que o Renegade. Olha, eu vou te dizer... É de gosto, né? Se eu tivesse que escolher hoje... Você ia chorar. Eu ia... Eu não sei se eu ia chorar. Eu acho que é uma afirmação muito grande falar que eu ia chorar. Mas, eu acho que eu não ia pensar que eu ia nesse carro aqui. Olha. Consegui convencer o Paulo Vaz. Aliás, eu não. Quem convenceu foi o Renegade. Eu achei o visual dele muito legal. Aqui, essa parte interna, você tem uma sensação de você estar num carro muito mais novo, muito mais moderno, muito mais completo do que alguns outros concorrentes. E você está, de fato, né? Esse carro é mais completo do que os outros. Só essa câmera 360 aqui, na hora que você engata a ré, você fala... Não, puxa do céu. Pelo do céu. Entendeu? O que eu acho, né? E aí, a gente pode tomar por base o próprio fato da Hyundai ter lançado uma versão N-Line Night Vision, que é o motor 2.0, com roda 018 e tudo mais. É uma versão limitada, 900 unidades. A gente provavelmente nunca vai ter esse carro para teste. Mas, por que a Hyundai lançou essa versão com o motor 2.0? Para dar vazão ao motor 2.0 e aos carros mais caros, por um simples motivo. Essa versão N-Line, de toda a linha Hyundai, a versão N-Line do Creta é o carro que menos tempo fica em chão de concessionária. Caramba! Ele bate e vende, bate e vende, bate e vende. Por isso, tentando pegar uma carona nisso, a Hyundai lançou também o N-Line Night Vision, que é esse 2.0, para ver se pega uma carona nisso. Sim. Cara, sinceramente, eu entendo. Entrando aqui e andando, você entende por que esse é o carro da Hyundai que menos fica no concessionário? Não, muito, muito, muito bom. Um custo-benefício, olha, realmente impressionante. Impressionante. Eu compraria, eu também.